E aqui do Sintonia Recepções estou com o Irânio Russo do Movida, que hoje está promovendo um jantar em prol da romaria que houve hoje durante o dia, onde vários movimentos do Brasil tiveram presente. Nós precisamos nos mobilizar para encontrar uma solução para que essa violência comece a reduzir, porque é um problema nacional, então nós precisamos de uma resposta nacional. Nossos governos têm que olhar com carinho para a situação em que nós, cidadãos de bem, estamos vivendo hoje. Então o fato de todos os estados estarem com representantes, principalmente nós tivemos o privilégio de contar com representantes do Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. E isso para nós é uma forma assim de nos encorajar ainda mais. Eu acredito que o caminho é este, a união para que o país comece realmente em busca da justiça. Hoje foi um grande dia para o nosso movimento. O Movida está atrelado a movimentos a nível nacional e alguns dos movimentos estiveram aqui para celebrar conosco a grande romaria, a romaria da paz. Eu gostaria que as pessoas se conscientizassem da importância do dia de hoje para que agregassem os nossos exércitos de paz e que viessem pelo amor, assim como eu, e não pela dor. Hoje, infelizmente, a gente vê esse exército crescer e ser somado somente pelas famílias vítimas de violência. Eu gostaria que as pessoas, assim como eu, conseguissem enxergar fora do seio familiar, perceber que existem pessoas lá fora que precisam do nosso apoio, do nosso carinho e da nossa luta. A única coisa que nós, que temos filhos, amigos, parentes, de que sofreram uma violência tão grande que queremos é a justiça. Não é vingança, nós não queremos vingança. Nós queremos apenas justiça. Eu acho importante, não só interessante, como importante essa união nossa, né, famílias de vítimas, para mostrar à sociedade civil que temos que tomar a providência, porque as estatísticas são terríveis. Em breve tempo, cada família brasileira vai ter um assassinato. Pois é, a Gabriela aconteceu o fato lá no dia 25 de março de 2003, né, e de lá para cá, o que a gente vem fazendo foi que a gente criou o movimento Gabriela Soda Paz, para dar assistência, dar assessoria jurídica à vítima de violência, e a coisa tomou uma proporção realmente muito grande a nível nacional. E as famílias que passaram a ser vítima, passaram a ver no movimento da gente uma referência de luta, de mudança. É o que a gente sempre tenta trazer para esses movimentos que a gente participa, para seminários que a gente está sempre falando. Movimentos realmente que persistam, que estejam unidos, independente da cidade, do estado, né, e nesse encontro eles consigam se fortalecer. É isso que está acontecendo aqui em Belém. Eu estou vendo aqui encontros de vários movimentos, de várias cidades do Brasil se fortalecendo. Então isso vai dando, além do estado de origem do movimento, vai dando para o grupo todo, né, um grande impulso. Nós queremos isso, nós queremos a valorização da vida, porque não admitimos, tá, hoje, a sociedade, com a ciência, com toda a tecnologia, nós vermos esses descasos. Isso é inconcebível numa sociedade hoje, tá. Nós queremos também que a justiça, tá, acorde com relação à consciência coletiva, aos nossos trabalhos, aos nossos trabalhos sociais. Eu clamo por justiça. Só, eu acredito na justiça da justiça e acredito no CRM. Eu acredito. Eu ainda acredito. Ainda. Apesar de dados e fatos, eu ainda acredito. Eu estou aqui com a Inês, grande idealizadora de hoje da Romaria da Paz. Essa Romaria que o objetivo foi conscientizar a população de que nós temos que lutar contra a impunidade e contra a indiferença. Isso, é lutar por justiça, porque tantas famílias são vitimadas pela crescente violência que assola todo, não só o nosso estado, nossa cidade, mas todo o Brasil. E todas as famílias sentem diretamente atingidas e aquelas que indiretamente também estão atingidas. Que o medo crescente de os filhos saírem e não saberem se vão voltar. Então, não é uma luta só para as famílias que já sofreram as perdas, mas é para toda a sociedade. Essa, hoje foi um dia muito, muito bonito. Essa Romaria da Paz, a primeira Romaria da Paz, juntou muita gente, mais do que nós estamos esperando. E juntou de várias religiões, de várias cidades, de vários estados e tudo lutando para que a justiça seja feita. Porque a impunidade neste país está aumentando em vez de diminuir. E é isso que movida com a Comitê Dóriti, com todos os grupos, nós estamos dizendo. Queremos justiça. Queremos justiça. Queremos justiça. Queremos justiça. Com a Comitê Dóriti, com todos os grupos, nós estamos dizendo. Amém. 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 Para que os convidados de luta contra a pobreza e os sejam colocados de amor, justiça e paz a nós que nos pedimos. Amém. Para que nossas bênçãos e amores de justiça, culta e unidade sejam divididos em todos os partidos. A vida é contada em todos os partidos. Para que as pessoas não foram vítimas de violência em nosso começo do Brasil, e quando esteja você se livra de uma vez de Nazaré, nós nos pedimos, Abre a terra e a terra e a terra e os mortos. Para quem nos peça de uma vez de Nazaré, reforça a nossa terra, nós nos pedimos, Abre a terra e a terra e a terra e os mortos. Para quem nos peça de uma vez de Deus, que tem, e sem amor, na hora e na paz, nós nos pedimos. Amém! Amém! Um instante do silêncio para dar a forma apresentada uma oração a Deus, e nas mãos de Mateus, da Virgem de Nazaré. Por todas estas intenções, roquemos ao Senhor, Abre Maria, a terra e a terra e os mortos. Vale-nos a Deus, uma intercessão assim, para que a livre de todos os queridos, e para nós que em vossa paz.